Acho que eu nunca respondi as preces de vocês tão rápido. Porque eu acabei de postar a música do Genshin Gwando Marquinhos. E teve uma enxurrada de gente pedindo pra eu fazer a do Kai. Eu não sou fã de ficar fazendo reacting direto, assim, dos mesmos personagens. Porque eu gosto de explorar novos ambientes, de explorar novos terrenos. De ter novas experiências, novas sensações. Mas como eu entendi errado, porque eu achei que o Hades ganhava, mas na verdade ele perde. Então eu vou fazer, né? Pra não sair aí de burra à toa na história. Nossa, mas você assistiu o vídeo e não entendeu. Você entendeu errado. Ah, entendi errado. Eu entendi errado. Sim, sim. Eu entendi errado. Tô fazendo o vídeo ou eu tô fazendo um vestibular? O que é isso aqui? É uma prova? É o Enem? É uma atividade? Vale ponto. Vale dois pontos na média. É isso? Que é uma música de anime? É um Telecurso 2000. Então vamos lá. Segundo vídeo seguido do Kaito. E play. Darui. Darui é o nome de um membro, hein? Porra, algum de vocês usa o nome da vida real de vocês? Pelo amor de Deus. Meu Deus, que rápido. Eu sei quem você é aqui em Shin-One. Agora eu sei. Mas não acha que a voz dele parece um pouquinho com a do Mark? Um chiquinho. Gente, vocês falaram pra eu ver essa primeiro? Será que um dia... Eu ia entender melhor? Eu discordo. Mas ela disse, seja honesto consigo mesmo. Então honestamente, sapa, eu os odeio. Ignorando suas dores, eu me engano. Eu já não sinto mais queimar. O meu pai sumiu o trono e eu me torno herdeiro. Mas fomos atacados a caminho do reino. Antes eu tô me defender, mas são machucados. Suas últimas coisas. Quando eu puder sentir suas dores. Seu ódio queima no meu corpo. Quando eu puder os entender. Posso ser uma referência do Jesus. Muito rápido. O que é isso? Que eu sou você não sabe. Rei onde tudo começou. A razão de teve tanto. As formas de Shin-Wong. O caminho por eu te abando. É a rota do imperador. Veja ser um Deus pelo usar. Quer saber o que torna o Rei. Um Rei de verdade. Aquele que não quer. Depende daquele que não quer. Aquele que no canto fiz de luta com convicção O que é a graça eu não entendi Uma muralha em minha mão Mudo o ritmo da sua mão e com a minha filhação Ramadrago luta usando meus olhos Mas você tem todas as estrelas e me enxeram a citação Fala de alabar do maluão Digo um brabo não esmero Que tão fácil eu caio seja derrotado Como uma besta observa cada movimento dado Como a lança agarra do dragão seja perfurado Essa batalha é um rei decidir Ó, a música é muito boa, mas é muito rápido Vocês querem que eu veja o bagulho de primeiro E pegue tudo, vocês tão malucos Quem é essa mina aí? Que é o meu ataque total e forma de lança Romance é fico lá, eu sou junior Fico ali, você foi foda pra caralho Mas quem venceu foi o rei Ki-chi-wa Tenta, 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 antes Mas só pode ter um vencedor Quem eu sou, você não sabe É rei onde tudo começou A razão de temer tanto É a sua magia e chinil O caminho por onde eu mando É a rota do imperador Poeda Pô, na música em si é muito boa É a segunda música do Kaito que eu reajo Eu gostei bastante dele Do jeito, do estilo dele, da voz Como música é muito bom Eu já falei isso, acho, em algum vídeo Eu não lembro, mas tipo A música não tem dever nenhum De te informar nada De te ensinar nada Se você quiser saber sobre a história Você vai lá e lê o bagulho Você vai lá e assiste o bagulho, entendeu? É uma música É pra ser uma homenagem É uma música, tá ligado? Então eu acho meio nada a ver Eu avaliar a música Se ela é boa ou não Baseado em tipo Nossa, será que eu entendi a história ou não? Porque foda-se Não é sobre isso Não é sobre isso, manas E não está tudo bem Tipo, se eu fosse comparar com a do Mark Por mais que eu tenha entendido errado Que ele perdeu Foi só tipo uma palavrinha que eu perdi ali Eu entendi o contexto geral da história Aqui eu já fiquei meio perdida Se tivesse visto esse primeiro Eu acho que eu ficaria perdida Mas tipo, isso não significa nada, tá ligado? Isso é um problema meu É um problema meu É um problema meu Eu não vi o anime Eu não sei do que tá falando, entendeu? A música não tem obrigação nenhuma De me inserir nisso Assim como eu não estou aqui fazendo um vestibular A música também não tem papel nenhum De ser uma apostila didática pra mim E o contrário também pode perfeitamente acontecer A música explicar super bem o anime Nossa, mesmo quem não assistiu, mano Vai pegar todas as referências Porque o bagulho tá ali, ó Explícito na sua cara Mas ela não tem uma musicalidade muito boa Às vezes não é uma música muito boa Pra mim Mas você pode ser Porque música é subjetivo Arte é subjetivo, entendeu? Mas diz aí Vocês acham que eu lacrei? Quebrei o tabu no meio? Ó, ó, ó Que barulho é esse? E é o tabu sendo quebrado? Ah, não É outra coisa Espero que vocês tenham gostado Um beijo Um abraço E tchau E tchau E tchau